O que é que eu fiquei a pensar? O Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos e do ponto de vista profissional eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. E isto foi o que aconteceu, eu fiquei a pensar, eu vim para o Brasil para somar títulos e quase que somava, o ano passado quase que somávamos, mas este é um projeto que do ponto de vista profissional, só se eu fosse maluco, só se eu fosse maluco é que não equacionava, só se eu estivesse em outro mundo é que não pensaria naquilo que este projeto me pode trazer do ponto de vista profissional. Neste recorte ele está absolutamente certo, gente, é o Flamengo, olha esse time que tem, olha esse elenco. É tentador, é tentador, é o melhor grupo de atletas do continente, para mim com uma certa sobra é que há outros bons trabalhos que equilibram isso, então por exemplo, o trabalho do Palmeiras é muito bom, como o técnico do Palmeiras faz um trabalho muito acima da média e há bons jogadores também, isso fica um pouco mais equilibrado. O Atlético contratou um grande técnico, a gente vai ter de ver com esse elenco, mas pode equilibrar também, há outras forças que talvez surjam pelo caminho, agora quando você está no momento da carreira do Vítor Pereira, que é um treinador que já trabalhou em outros lugares do mundo, trabalhou no Brasil há pouco tempo, tem uma chance de trabalhar no Flamengo com esses jogadores, com esse time, com esse elenco, é difícil, é difícil não aceitar, muito difícil. Você tem sete títulos para ganhar no ano, cara, é o que a gente falou aqui de contar os títulos. Você tem muitas chances em todos, né, não é que você é azarão nos campeonatos, você é o candidatista, você é obrigado a ganhar, é diferente, você é obrigado a chegar pelo menos na final, não é que se ele está no Brasil, o Vítor Pereira, ele está tratando o Flamengo quase como ele tratou o Liverpool, lembra naquela coletiva que ele foi muito sincerão do Corinthians, que ele falou assim, cara, se o Liverpool me chamar eu saio correndo, eu vou agora, muito corintiano não gostou daquela sinceridade dele ali, pô, mas você está desfazendo do Corinthians, do jeito que ele falou do Flamengo, o Flamengo chamou eu vou correndo, vou ser maluco se eu não aceitar ser técnico do Flamengo, parecido com o Liverpool. Ah, mas aí também, quem que eu não aceitaria, não dá para ficar achando que tudo é um desprezo, não, com outros times. É natural, você não aceitaria ser técnico no Flamengo, Zé Elias? Não, espera aí, você não largaria aqui? Se eu fosse treinador, opa. Se amanhã eu tocasse o telefone, tipo, então você tem que fazer. Se existisse a possibilidade, qualquer profissional aceitaria a oferta do Flamengo. Então, qualquer profissional. Cara, é trazer isso aqui para a nossa realidade, amanhã, se um outro veículo de comunicação nos faz uma proposta, a gente olha o que está no contrato e vai estudar, pô. Todo mundo aqui tem ambições, tem família, vai, sabe, tem que tomar... Quer melhorar a qualidade de vida. Quer melhorar a qualidade de vida, isso é absolutamente normal, natural e a gente, inclusive, torce para que a situação familiar dele, o quanto antes se encaminhe, pode só ter um... Para trabalhar em paz. Para trabalhar em paz, que acho que todo mundo deseja também. Na América do Sul, o time que dá mais chances de ganhar todos os títulos possíveis é o Flamengo. Concordo. Acho que alguém discute isso. Concordo. Não, e mal comparando, foi algo que o Dorival falou e outras palavras também. Mas ele viu o seguinte, opa, com esses jogadores aí, eu posso ganhar. Ganhou a Copa do Brasil e o Libertadores, em seis meses, sete meses. Então, assim, é um tipo de situação que você tem um grupo de atletas que proporciona brigar por tudo. Se tudo é muito errado, bater cabeça, os resultados não aparecerem, no mínimo você vai brigar lá em cima. Então, assim, a cobrança é proporcional à capacidade que o time tem. Ninguém vai cobrar de um time que tem jogadores piores, não tem o investimento que o Flamengo tem, a torcida que o Flamengo tem. É normal que o Vitor Pereira tenha aceitado. E a expectativa é de jogo muito próximo daquilo que o Dorival apresentou, que o Jorge Jesus apresentou. Então, porque que tipo de cobrança vai ter agora? Porque com dois títulos o Dorival não ficou, né? Melhoria. Então, qual é a cobrança? Títulos e jogando melhor. Títulos e jogando melhor. Que era exatamente o que você pedia para o Paulo Souza e o Dorival conseguiu. Mas agora, dois títulos do Dorival não ficou. Vão cobrar mais, né? Vão cobrar mais. Mas ele mesmo admitiu isso ontem, né? Que se espera que o time jogue bem e que ganhe. Claro. É claro que uma coisa está ligada à outra. A cobrança no pacote, a cobrança é proporcional à qualidade dos jogadores. A capacidade do clube, a capacidade desse elenco. Não vai se cobrar. Gente, uma coisa é você entrar no campeonato. É o seguinte, ganhamos o estadual. O brasileiro agora é jogar para não cair. Não é a realidade do Flamengo. É outra realidade. É outra realidade. Ele tem... Desculpa. Não, não. É isso mesmo. Não, para mim o Vitor Pereira tem um desafeto, um fantasma no Flamengo. Chama-se Jorge Jesus. Para quem não sabe, eles eram rivais. Um ligado ao Porto, um ligado ao Benfica. E ele, durante alguns anos ali, nas disputas pelo título em Portugal e tal, trocaram farpas, né, tal, ali. A relação meio conflituosa dos dois. E ele vai ser cobrado não só para ganhar, ele pode até ganhar sete títulos e tal, mas para jogar como o Flamengo do Jorge Jesus jogava. O Flamengo virou meio uma espécie de seleção brasileira. Seleção brasileira não basta ganhar todos os jogos, né? As pessoas cobram da seleção brasileira um bom futebol, um bom desempenho pela capacidade que tem, pela qualidade, pelo número de jogadores de alto nível. O Flamengo é a mesma coisa. Se ele começa a ganhar os jogos, ele ganha campeonato estadual, ganha mais uma Copa do Brasil, não sei o que, tal. E jogando feio, ele vai ser cobrado. Dorival ganhou uma Copa do Brasil e uma Libertadores e as pessoas achavam que não... Pô, ganham a Libertadores de 1x0 ali, só quando estava com 1x1 que foi melhor. Pô, contra o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, mas não ganhou jogos, foi nos pênaltis, sofrimento, sabe? O torcedor flamenguista é muito exigente, ainda mais esse recente, né, pós-Jesus. E eu acho que, então, eles vão estar sempre comparando. E eu não sei se ele vai ficar incomodado em coletiva também quando perguntarem disso pra ele. Embora ele tenha dito, acho que uma vez, que a relação melhorou recentemente, né? Até o Jorge Jesus perguntaram pra ele numa entrevista qual era o melhor técnico do Brasil. Ele citou o Vitor Pereira, ele não citou o Abel. O Abel ganhando Libertadores atrás de Libertadores. Ele falou, não, acho que o melhor que tem aí é o Vitor Pereira. E os dois tiveram grandes embates. E a carreira dele antes do Brasil, a do Vitor, já era muito mais consolidada, né? O Abel, quase toda a carreira dele, e é brilhante, mas é o que ele fez no Palmeiras, né? Vamos ouvir o Marcos Braz falando dos reforços pra 2022. Em relação aos dois jogadores que você perguntou, são dois grandes jogadores. O Rossi já é um desejo antigo do Flamengo, desde quase o começo do ano passado. passado, a gente chegou a fazer um comunicado com o Boca Júnior, pra saber quais seriam as possibilidades. A gente entendeu as razões do Boca de não seguir sequer numa negociação. Disputava ainda a Libertadores, tinha a questão do seu campeonato nacional. E isso aí ficou um pouco em banho-maria, até porque ele tinha o contrato do Rossi, se não me engano, até final de maio de 2023. Então, naquela época, não era possível fazer qualquer tipo de movimentação. A situação do Quinteiro foi um pouco mais no final do ano. Não tem absolutamente nada com... Até se você fizesse essa pergunta aí do próprio Rossi na semana passada, a partir de ontem, é que ele pode assinar qualquer pré-contrato. E ainda não tem absolutamente nada. Mas são dois jogadores que a gente gosta, a gente entende que são jogadores qualificados. Bom, grande reforço é o Gerson nesse momento. Ô, Zé, você tá muito comportado. Então, me diz, o Flamengo ainda precisa de contratação e em que posição? Ele tá muito calminho hoje, né? Não, mas eu sou calmo. Eu sou... Não deveria. Eu sou sujeito. Eu não sei... No dia eu ia ter falado isso. Eu não coloco. É, pois é. Deixa eu ajeitar o meu aqui. Eu sou tranquilo. Não, eu acho que o time do Flamengo tem ótimos jogadores em todas as posições. Tem, no mínimo, dois jogadores pra cada posição com... Não vou dizer que do mesmo nível, porque existem algumas excrepâncias e algumas posições, mas você acaba compensando com outras. O time do Flamengo é difícil. Você vai contratar quem? Pra onde precisa? Eu não vejo. Tanto é, né, Zé? O problema é botar todo mundo pra jogar. E depois é um ficar no banco, aí reclama, aí... Seriam as posições mais carentes. Lateral esquerdo, você tem o Felipe e agora o Ayrton foi comprado. Na zaga, você tem o Davi Luiz, o Léo Pereira, tem o Rodrigo Caio, que talvez esteja voltando, tem o Fabrício Bruno, que é bom jogador. Lateral direto, você tem o Varela e tem o Mateuzinho. Aí do meio pra frente, joga a camisa e... Assim, é... O Quinteiro também não seria. Quando você procura hoje, assim, você tá procurando, por exemplo, quando você fala de Rossi, de Quinteiro, jogadores que talvez outros clubes contratariam pra chegar e jogar, e aqui você tá falando de jogadores pra compor. Exato. E não estamos falando de Gerson, que você chega e você fala, o Gerson precisa arrumar um lugar no time. Sim. Não, acho que você fala de caras que, indiscutivelmente, o Flamengo não tá trazendo um goleiro pra tomar a posição do Santos. O Santos é um goleiro hoje indiscutível no Flamengo. E o Rossi era titular do Boca Juniors. Do Boca Juniors, né, de qualquer clube. E no Flamengo ele viria pra ser uma opção. E acho que o Flamengo precisa de um goleiro reserva mais confiável, sim. Acho que sim, que precisa. E agora, o Quinteiro, que estamos falando do Quinteiro Internacional, por exemplo, é uma possibilidade. O Quinteiro é... Nem no River ele era titular absoluto, porque achar que ele seria titular no Flamengo. Seria o Flamengo. Ele ia ser uma reserva de luxo pro Arrascaeta. Eu acho que pra posição também, que seria uma posição, vai, pra substituir o Arrascaeta, eu acho que já tem o Gerson. O Gerson tem essa versatilidade. Pode fazer um segundo, pode ser o Camisa 10 no lugar do Arrascaeta. Eu acho que o Flamengo já tem um time muito forte no meio-campo, o ataque. Precisa ver, perguntar pro Vitor a pergunta, né, a primeira pergunta. Tava demorada. A minha primeira pergunta seria o seguinte. Vamos voltar ao começo do programa. Que pergunta você faria? Qual seria os seus 11 jogadores? Qual seria o seu time ideal? Que bela casca de banana seria essa, né? Imagina o cara que eu vou fazer no time titular pra crise. Não vou responder. Você tá querendo arrumar crise? É, não, porque eu tô curioso pra ver como ele vai armar o time. Se ele vai manter o... Se ele vai segurar o Gabigol aberto, deixar o Pedro centralizado. Se ele vai manter ali o Everton Ribeiro por dentro, ou vai tirar o Everton Ribeiro e colocar pelo lado direito aberto, fazendo uma movimentação diferente. Tem tudo isso, né? Tem toda essa situação que vai ser o grande desafio dele. Porque se espera dele um Flamengo melhor. Um Flamengo que jogue, como ele chegou no Corinthians, falando, olha, eu gosto que o meu time jogue pressionando o adversário, segurando a bola, fazendo essa bola, jogar do lado para o outro. A gente pode jogar de qualquer jeito agora, né? Como que é? Com muita intensidade e tal. Mas eu sei que o time do Corinthians tem uma idade avançada. E que não vai conseguir fazer. Eu perguntaria pra ele. O que é mais fácil ganhar? A Champions League da Ásia? Ou a nossa Champions League, que é a Libertadores? Olha aqui pra trás, aqui, ó. Boca Juniors e River. O Flamengo hoje chegar lá na boa e pega um jogador do Boca, pega um jogador do River. Olha a realidade do senhor brasileiro e sobretudo do Flamengo. E pra não que eles sejam titulares do Flamengo. É assim, é. A discrepância, o abismo que se transformou aqui na América. É não à toa que ele, pô, vou treinar o Flamengo rápido. Claro que, Flamengo. Mas o Flamengo pegou o Vélez, que é um time, tudo bem, não é dos gigantes, mas é um tradicional campeão de Libertadores. E tirou pra lixo ano passado, né? Os jogos não tiveram história, praticamente. Então, hoje os argentinos olham pro Brasil, é quase o mundo olhando pra Premier League. Como capacidade de investimento. Proporcionalmente, o Brasil é a Premier League da América do Sul hoje. E como administrar um elenco desse tamanho? É um desafio que o Vítor Pereira vai ter. Porque é o que você falou, a primeira pergunta. Qual é o seu time titular? Aí o cara ouve e fala assim, ah, tá, eu tô fora. Não sei, mas os caras... E como que administra? Ele faz parte, Alex. Agora, é muito melhor trabalhar assim, quando você não tem ninguém. O problema é quando você olha pro banco e tem vontade de chorar. Você olha lá, forma 11, olha pro banco agora. Tem muitos times aqui no Sudeste, inclusive. Aí você olha lá e fala assim, e agora complicou. Mas ele teve problemas em administrar isso com um jogador apenas. Fagner? Não, o Roger. Roger Guedes. Com um jogador apenas, ele teve problema. O problema é com o Fagner também? Não, o problema é com o Fagner foi lá em Goiânia. Foi contra o Atlético Goianiense, que ele, logo após a entrevista dele, aí teve... Impossibilitaram uma conversa entre os dois. E aí, cada um pensa o que vocês quiserem. Não, mas agora eu não entendi isso. Não, teve uma conversa entre os dois. O vestiário do Flamengo... Porque ele não gostou. É exigente. O Fagner gostaria de conversar com ele após... Gostaria de ter conversado com ele após a entrevista que ele deu, que os jogadores estavam de barriga cheia, tal, 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 tal. Ok, ok. E aí, como um dos representantes do elenco, o Fagner gostaria de ter conversado com ele. Mas o Fagner estava um pouco nervoso, assim. Aí falaram pra ele, não, Fagner, fique calmo. Esfira a cabeça. Fique tranquilo, esfira a cabeça, tal. E aí, essa situação acabou. Mas a conversa, a discussão que eu falo é sobre o Roger Guedes. Porque primeiro ele falou que o Roger Guedes não ia jogar. Criou uma série de discussões. O Roger Guedes fala que não é na posição. Aí ele coloca o Roger Guedes numa posição. O Roger Guedes fala que não é essa posição. Aí vai pra outra posição. Aí depois chega o Alberto. Aí fala que os dois não poderiam jogar juntos no primeiro jogo. Ele não testou nada. Ele pegou e falou que o primeiro jogo não pode jogar juntos. Aí na semana seguinte, no jogo seguinte, vai jogar contra o Flamengo. Ele põe o Roger Guedes como centroavante. Põe o Júlio Alberto pra marcar lateral. Ou seja, ficou com medo de tomar atitude contra o Roger Guedes. Ele inverteu a situação. No Flamengo, eu fico imaginando assim. São todos bons jogadores. E a impressão que dá é que são jogadores que gostam. São profissionais. Mas nós sabemos. O Gabigol, até a chegada do Dorival, não gostava disso aí. O Gabigol sempre deixou muito claro e se manifestou. Um dos problemas que o próprio Pedro teve com o Rogério Senna foi em relação ao tratamento dado ao Gabigol e o tratamento dado ao Pedro. Porque quando o Gabigol fez o que fez, o Rogério Senna veio a público e falou não, ele é fominha, ele gosta de jogar e tal. Aí quando o Pedro fez a mesma coisa, não, o Pedro tem que aprender, não pode. Aí repreendeu o Pedro publicamente. Isso foi um problema que aconteceu. Agora, como ele vai lidar com isso? Porque assim, eu, se eu sou um jogador, e acho que esses jogadores do Flamengo, eles gostam de jogar. Sim. Eles querem jogar. E eu acho que é válido isso. Um chapaço desse que ele não quer jogar. Sim, você aumenta a competitividade, você faz com que você melhore, que você tenha uma evolução técnica, tática, física. Você tem que, de certa forma, você não pode se igualar ao titular. Você tem que tentar ultrapassar o titular. Porque se você se igualar ao titular, você vai ficar no banco. Se você se acomodar com essa situação. Então, eu fico imaginando os caras que estão no banco. Pô, como é que eu vou jogar? Os caras também têm um... Eles querem jogar. Nós estávamos falando aqui sobre todo mundo participar e tirar foto do campeão estadual. Você acha que esses caras não querem jogar para tirarem a foto dos 11 titulares e eu sou o titular? E até por valorização, dizem. Porque quanto mais você joga, mais você é valorizado e o seu futuro contrato, ele é melhor. Até para uma renovação com o Flamengo. Então, tem uma série de coisas que eu acho que ele vai ter que administrar. Experiência, ele tem. Experiência, ele tem para isso. Porque de bobo ele não tem nada. De bobo ele não tem nada. Ele sabe exatamente. Ele não vai poder vir a público e falar o que ele falou dos jogadores e citar o nome do Gabigol. Ou deixar nas entrelinhas que o Gabigol não corre. Ou deixar nas entrelinhas que outros jogadores não correm. Porque esse elenco é diferente do Corinthians. O elenco do Corinthians eram bons jogadores e pessoas mais tranquilas. Os caras mais experientes eram os caras que ajudaram o Vitor Pereira com o Roger Guedes. Porque os mais experientes deram dura no Roger Guedes para ele melhorar. Para ele entender o que precisava ser feito. Eu não sei se os mais velhos aí, os caras mais experientes vão dar dura em alguém ou vão cobrar do Vitor Pereira uma atitude diferente. Então, tem uma série de desafios aí. Tem vários desafios que eu tenho certeza que ele vai ter que enfrentar e vai ter que usar da sabedoria e experiência dele ao longo da carreira. Está ganhando bem para isso. Tem uma outra curva, uma observação. Eu estava procurando ver aqui a comissão técnica inteira do Flamengo. Tem que ficar da jogadora aí, hein? Tudo reserva. Jogava no seu time ou não? Puxa vida. Você queria no seu time? Não, eu vi um seis aí que se eles jogarem, sei lá, umas três partidas até março, está bom. Eu estou vendo ali uma situação, viu, Bobo? É uma inveja positiva, obviamente, jornalística. Mas eu estou vendo ali... Mas só jornalística. É jornalística, claro. Você não gosta de estadual, Prato? Você vai ver no estadual. Eu gosto. Você tem razão, tem razão. Eu estou pensando nisso. Os três do seu time já resolveria, não resolveria? Nossa, seria até capitão. Não sei o time, mas resolveria? Resolveria, né? Sim. Não, o seu também, né? Depende. Eu não sei se vai continuar agora com o Gerson, talvez Sari. Eu estou pensando aqui em algumas cascas de banana do Vitor Pereira, né? Primeiro assim, decisões que tem que tomar. O Rogério Senna, quando assumiu o Flamengo, visivelmente, ele deu vez para os experientes. Acho que até pela experiência frustrada no Cruzeiro, ele falou, cara, eu vou abraçar aqui o Gabigol. Logo botou o Diego Alves, né? Dorivaldo no primeiro momento fez isso também, né? O Hugo estava crescendo, não, o Diego Alves tirou do nada ali, é o meu goleiro, papapá. Pegou assim, vou pegar os experientes, vou agradar a turma poderosa para eu não perder o vestiário. Base governista. Base governista. O Vitor Pereira, ele tinha uma comissão técnica no Corinthians que foi, digamos assim, desmantelada agora no Flamengo, né? Teve gente que trabalhava com ele que não quis voltar para o Brasil, não quis assumir. Então ele continua agora, ele tem o mesmo número de profissionais ao lado dele, dois auxiliares, dois analistas, um preparador físico. Quem veio com ele ainda é o Luiz Miguel, que é cunhado, né? É cunhado dele, auxiliar de cunhado. A gente está acostumado a ver o aqui no Brasil, os caras colocam o filho em comissão técnica, né? Cantem aquele outro, hein? Não, o Miguel. O Luiz Miguel. Não esse. Mas aqui, por exemplo, o Rogério Ceni, uma das razões pelas quais se dizem que o Rogério caiu no Flamengo foi problema interno, né? De gente ali que era contra ele, não gostava dele, analista, não sei o quê, bababá. Eu acho que não foi só isso não, Bubu. É, não, mas é uma das... Porque eles ganharam no Morumbi, às 16 horas, vai, o final do jogo, às 16h01, tinha uma hashtag pedindo fora Rogério da torcida. Então, não, tem isso, mas assim, dizem que o ambiente interno ali, o Rogério teve algum problema ali e tal, né? E eu não... O Vitor Pereira, ele vai ter primeiro que domar, conquistar um vestiário que é cheio de egos, quando você tem muitas estrelas, craques, não sei o quê, todo mundo quer jogar aqui, quer jogar ali, não sei o quê e tal, pode ter alguma... Ele vai ter que administrar isso. E também uma situação um pouco diferente dessa do Corinthians. Quando ele tinha, a comissão técnica dele, totalmente. Agora ele veio, mas ele e o cunhado, entendeu? E o resto ele vai ter que ali, né, também lidar com essa situação. E no Flamengo, a cobrança interna, pode também ter... Claro. É, algum desafeto, algum cara ali tentando... Ele vai ter que, assim, com esse elenco, o que a torcida do Flamengo espera? Que esse elenco jogue todos os jogos de alto nível. Ele não pode oscilar, ou, por exemplo, pode ter dificuldades, que o próprio Vitor Pereira colocou esse Flamengo em dificuldade no ano passado com a liga do Corinthians. Sim, opa. Os dois jogos, especialmente no segundo, o time do Flamengo teve problemas. E o Dorival não soube sair desse time armado pelo Vitor Pereira. Eu acho que foram esses dois jogos da Copa do Brasil que a diretoria do Flamengo fez assim, opa, peraí. Tem alguma coisa aqui boa, é uma coisa que a gente pode observar. Tem um ano de contrato, vamos começar a estudar, vamos esperar, vamos ver a reação e tal. E depois fizeram a oferta e o Vitor Pereira aceitou. Eu acho, assim, que ele vai ter o desafio de todos os jogos, ele colocar o time para jogar em alto nível. Quando eu falo em alto nível, é o seguinte, é nível Jorge Jesus. É a régua lá em cima. Dependentemente quem jogue, né, Zé? É, porque esse time tem dois jogadores para cada posição, são dois bons jogadores. Não é que são jogadores mais ou menos, são ótimos jogadores. E aí, lateral direita, Varela e o Mateuzinho, tem uma diferença? Tem, mas aí você pega do meio para frente e acaba compensando essa dificuldade. Porque o meio e o ataque, eles podem te ajudar em determinados momentos do jogo, que aí você, essa diferença não aparece tanto. Então ele vai ser cobrado e a expectativa é, jogue todos os jogos da melhor forma possível. Faça o nosso torcedor feliz. Faça o nosso torcedor feliz.